Oi gente, estamos aqui hoje no Centro de Expensa Velha, na Grupo Waffles, para conhecer então o que é esse Grupo Waffles que está fazendo tanto sucesso e trazendo gente de cidades vizinhas para cá. Vem com a gente conhecer. O clássico é uma bola, né? Tá, e quais são os sabores? Morango, chocolate, abacaxi francês, flotos, quimper ovo, baunilha, top com búss. Quero abacaxi francês. Quantos sabores são? Sete ou oito, os sabores sempre têm a oferecer, né? Sete ou oito sabores normalmente. E o clássico é uma bola. Uma bola de sorvete. E o top e duas bolas de sorvete. Tá. Treze itens, qual ponto pode escolher? Esses são os córgens. Da WTO, o objetivo pode escolher três itens, e no caso do look, pode escolher quantos itens por outro. Tá, eu quero então M&M's, Twix, KitKat. Em todos esses tipos de quando oito, pode ter três toquens? Três toquens. Ou, no caso do look, que é o da casa, pode colocar quantos toquens que fizeram. Porque o da casa é um top master. Um master. Cobertura de chocolate, noção de caramel, leite conexão. Leite conexão. Qual a diferença de muito ou pouco cobertura? Não. É muito ouro a noite. Tá. Quer botar na boi? Não, só é. Não. Não, gente. Obrigada. Então, gente, eu mostrei pra vocês como é montado no boi, foi a cara que eu não poderia perder a chance, né, de comer muito também. Poderia deixar... Errou! Errou!